Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago três notícias a vocês. Vamos falar sobre o cantor Parrerito, do trio Parada Dura, que está internado e entubado em estado grave. Vamos falar também sobre o cantor César Menotti, que foi boicotado pela Globo e está gerando revolta nos fãs. E por fim, vamos falar sobre uma triste perda de um querido artista. Mas antes de continuarmos, peço que deixem o gostei aí no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se não forem inscritos do canal, peço que se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Agora vamos às notícias. O cantor Parrerito está passando por momentos delicados em sua vida. O cantor, que faz parte do trio Parada Dura, está internado em estado grave e foi entubado. No último sábado, o cantor foi internado em Belo Horizonte após ser diagnosticado com corona. Durante todo o final de semana, o estado do cantor foi considerado estável. Porém, na última segunda-feira, ele sofreu um mau súbito e foi levado às pressas para a UTI. O músico faz parte do grupo considerado de risco para os efeitos do novo coronavírus. Parrerito está com 67 anos. Ele sofre de diabetes, o que aumenta a preocupação em virtude do quadro de corona. Bom pessoal, muito triste, não é mesmo? Peço que deixe seu comentário aí embaixo com uma mensagem de força para o cantor. Tá bom? Pessoal, agora vamos falar sobre o cantor César Menotti, que faz dupla com Fabiano. O seu nome está envolvido em uma grande polêmica. Tudo isso porque ele estava cotado e já tinha sido até mesmo anunciado para participar da dança dos famosos do Faustão. E segundo informações, César Menotti foi cortado do quadro por estar acima do peso. Fato esse que gerou revolta nas redes sociais. Segundo o jornalista Léo Dias, César Menotti tinha até mesmo alugado um apartamento em São Paulo, onde seriam feitas as gravações. Além disso, diversos compromissos profissionais em sua carreira artística foram desmarcados de antemão para que ele pudesse se dedicar exclusivamente ao quadro do Domingão do Faustão, que inclui extensos ensaios ao longo da semana. E aí pessoal, o que vocês acharam da atitude da Globo em excluir César Menotti do quadro, por ele estar acima do peso? Qual é a sua opinião? Peço que deixe aí embaixo nos comentários, tá bom? Pessoal, agora acabou de chegar uma triste notícia sobre o falecimento do ator de filmes e séries, Normie Spencer. O ator que é canadense fez muito sucesso ao interpretar o Scott Summer, conhecido popularmente como super-herói Ciclope dos X-Men. Normie Spencer estava com 62 anos de idade, e por enquanto, os familiares do ator preferiram não dar muitas informações sobre o seu falecimento. Também não foi informado aos fãs quando o sepultamento do artista irá acontecer. Fica aqui nossos sentimentos aos amigos e familiares deste querido ator. Muito obrigado por assistir o vídeo, não se esqueçam de deixarem o gostei do vídeo para nos ajudar e também de se inscreverem no canal, tá bom? Valeu e fui!